Ah, eu não sei, eu sei mais ou menos a música, as partes que aparecem aqui do troféu, vem na minha cabeça. Calma aí, vou abrir. A música. Não, você tá doido? Eu não ia descantar. Os troféus? Não, aquele dali que é engraçado, como que é a música? Sou o dono da festa, não é a música, é o nome da música. É aquela assim não, os espelhos pra mim tem ente. Não é essa? É essa mesmo. O primeiro troféu é, sou o dono da festa. Aí o segundo troféu é, não uso espelho pra me pentear. E o terceiro troféu, pertence aos 10 mais, que é o final da música, pertence aos 10 mais. É igualzinho, ficou igualzinho, é da hora, ficou da hora esse troféu. Mano, o jogo não tem o que fazer, né? Mas é da hora quando os produtores pegam e fazem uma coisa assim, né? Desse estilo. É igual eu tô falando do Farquay 6, você viu a dobra do Farquay 6 aí? Tem uma easter egg, porque o Farquay é da produtora Ubisoft, né? É a Ubisoft que faz o jogo. E a Ubisoft é dona de que jogo de grande sucesso que fez ela explorar nas mídias aí? O Assassin's Creed, foi o Assassin's Creed que levou ela pro topo. Então eles colocaram um easter egg no jogo. Tem uma plataforma de salto pra você saltar e tem um monte de feno lá embaixo, que seria o salto de fé do Assassin's Creed. Só que eles tão trolando, eles tão trolando os jogadores. A pessoa pula no feno e morre. A pessoa morre no jogo. Tá trolando todo mundo. Porque eles querem zoar, mas assim, se o pessoal tá achando que... Como se fosse assim, vamos fazer uma coisa verdade, porque o jogo lá é de ficção, Assassin's Creed. Mas se você pular numa moita daquelas alturas no Assassin's Creed, você morre, não tem o que fazer. A moita não vai te amortecer. Então eles quiseram mostrar uma coisa real. Aí o pessoal pode... Pode é assim, o pessoal faz uma missão que é cansativa. Já tá a ponto, estressado no jogo. Vai e morre do nada. Eles fizeram desse jeito. Pra zoar mesmo o pessoal. Aí o pessoal tá falando, o que eles podiam ter feito é um troféu, mas eles não fizeram um troféu pra isso. Eles já apareciam aqui antes. O pessoal queria um troféu, pelo menos. Ah, velhos hábitos, que seria o... O modo de sincronização se chama velhos hábitos. O troféu do Assassin's Creed. Velhos hábitos, ou eu não esperava isso. Alguma coisa relacionada ao Assassin's Creed, né? Só que eles não fizeram. O que você acha? O que você acha? Ok, até mais. Oxe, só isso? Misericórdia, viu, Deacon? Foi visitar o Boozer amputado no meio da floresta... No meio do trabalho forçado, que ele tá tendo que trabalhar, né? Na fazenda... Aí, ei, Boozer, como você tá? Como... Ajudou muito. Mudou contigo, foi? Hã? Mudou contigo? É, não, que eu falei assim, eu perguntei, como você tá? Ele falou, o que você acha? É, até mais. Ele mesmo não quis falar o porquê. Conversar. Ele foi conversar com o amigo dele e não conversou no final. Ai, coisa boa. Tô quase completando os troféus do jogo antes de terminar o jogo. Vai ser só o chatinho que eu tô fazendo em off, essa de... De coletar os colecionáveis. Oi, parou a chuva aí, Lucas. Hoje parou, hoje tá sol, hoje fez sol. Só que agora de... De noite já deu uma mudada de tempo, já tá aquela garoinha. Eu conheço, deixa o estresse. A verdade vai te libertar. Mais ou menos um mês antes de toda essa merda, eu escrevi no meu jornal, Farwell Liberdade, guardem comida e água por um ano. Porque eu sabia que não importava o que iria acontecer, estávamos a nove refeições da anarquia. Eu imaginei que, se conseguisse fazer algumas pessoas se prepararem, aquelas que prestassem atenção, não, talvez a gente pudesse sobreviver quando tudo finalmente desmoronassem. Eu acho que você vai se machucar com essa machucada. Só que menos gente do que eu esperava em um ano. Aqui choveu, aqui choveu bastante, choveu bastante. Pessoas bem fortes. São Paulo ficou três dias, três dias de alerta de encheio. Uma coisa foi boa, Rodrigo. O tanto que choveu esse na semana, nas represas, foi suficiente para tirar o alerta de racionamento de energia para o Brasil todo. É porque falam que a hidroelétrica de São Paulo, ela fornece energia para o Brasil inteiro. Então o Brasil inteiro teria queda de energia. Eles iam cortar, eles estavam precisando cortar a energia oito da noite e só ligar seis da manhã do dia seguinte. Entendeu? E agora falou que não, a chuva veio bem no momento certo, antes de eles darem o anúncio do racionamento. Olha o nome do cara, Iron Mark. Iron. Entendeu? Entendeu? Faz umas semanas, Torres e Evans, procurando suprimentos. Eu te disse que eles... Não, caralho, você não disse! Eu te disse! Fomos atrás deles, mas a entrada tinha desabado. As motos estavam lá fora e o lugar estava cheio deles, lembra? Eu nem sei se eles chegaram a entrar. Tá algum problema? É, mas só... Estamos estudando os papéis do Campo Chiado. Tinha uma mina que estava quase expandindo. Me entendi, deve ter explosivos guardados lá. É. Só que agora o Esquizo tá dizendo que já perdemos dois homens lá dentro. Ei, eu nunca disse isso, Mike. Bom, olha só. Me dá o mapa, eu vou lá pegar os explosivos e procurar os seus homens, mas que merda é essa? Você pode confiar nele, Mike, mas eu não. Fala. Quanto que a Tucker tá pagando por uma caixa de TNT, hein? Olha, fica na tua. Ele tá fazendo a parte dele. É mesmo? Tá fazendo o quê? Além de quebrar o tratado com os Reapers, fugindo do trabalho, passando o dia fora com a Rick, o que ele tá fazendo, hein? E o que tá fazendo, hein? Foi a minha mãe só. Eu tô com a minha mãe, quer dizer, quando vai no mercado, ela chama eu pra ir junto. Agora, no meio da noite, eu sou mais perna grossa com ela. Não deixa ela ficar gastando muito. Ah, é verdade. Agora você foge do trabalho, persegue helicópteros por aí e vira um especialista. Eu faço ela comprar tudo mais vagabundo. Eu preciso ser especialista pra saber que os frenéticos saem à noite. Ok. Qual é? Eu já disse, chega. É lógico, é pra economizar. Tá bom. Tá bom. Você quer ir agora? Eu sou muito economista com dinheiro. Mas eu fico com isso. Claro, gosto de aproveitar, gosto de curtir, gosto de fazer. E as coisas, gosto de ter uma festinha, uma baladinha, mas quando eu não tenho dinheiro, eu sou muito economista com isso. Mas dá conta do recado. Torres e o Evans que eu digo. Fala que ela não jogasse de olho. Tô perdendo, eu não tô passando. Dick, acho que só eu queria ter certeza que ele não vai sofrer nenhum acidente naquela mina. Meu Deus, Mike. Quem você acha que eu sou? Ainda tô tentando descobrir. Te vejo quando vocês voltarem. O cara melhor eu me mato, velho. É, eu te fudeu, cara. Eu pedi pra minha mãe sem choro, velho. Não vai ter condição. Não deu pra mim, velho. Vai dar certo, Rodrigo. Pensa o positivo. Onde a gente tá indo? Positividade. Tá. Vou te esperar. É, tenta acompanhar. Te conta aí? Aqui é o acampamento do Lago Lost. Câmbio. Sim, Henrique. O que foi? Eu vou ser positivo, hein? Obviamente, você não tá. Eu esqueci, eu tomando uma missão para Iron Man. Voltamos pela manhã. O que foi? Eu só queria ver quando a gente pode sair. Pra conseguir isso. Vamos voltar pela manhã. Aí a gente conversa. Desligo. Vou tomar o Red Bull. Consigo. A Red Bull me dá dor de cabeça. Deixa pra lá, irmão. Vamos nessa. Foda. Não tem um Red Bull em casa, eu acho que vou tomar a única coisa que eu tenho em casa. Porque você quer ficar acordado, né? Você já tá comendo, né, senhor Rodrigo? Você é o barilho dos pratos. Plim, plim. Então, essas eram dos homens do Mike? Meus homens. Mas é. Torres e Evans. Não eram vagabundos, mas já tinham se dado mal. Achei que davam conta. Pelo jeito, achou errado. Elas já foram desmanchadas. Tá cheio de saqueadores por aí. Esqueço por que não levou as coisas que eles em volta quando veio aqui procurar por eles. Porque tinha frenéticos pra caralho. Por isso. Eu comprei aquela... Pago 100 reais daquelas polpas. Igual essas aí. De suco. Só que bem mais. Depois eu diluo na água e fico topando. O Mike disse que os explosivos estão em caixas fortes trancadas. Deve ter um número de chaves reserva no escritório. Rede de mercado aqui. Açaí. Atacadão. Açaí. Aí tem açaí? Você conhece a rede de açaí? Então você pode pesquisar. Porque ela existe em São Paulo e nos outros locais. Bahia, Ceará, as coisas, tudo. E mais de 50. E pior é assim, Rodrigo. Cada cidade em São Paulo tem de 5 a 8. É mercadão enorme. É enorme mesmo. Mercadão. É mercadão. Acho que consigo te ajudar. Um dos maiores mercados. Um dos maiores mercados da região. Atacadão. Atacadão é muito maior que é de São Paulo. Subindo. Atacadão tem bastante aqui também. Cada cidade tem um, pelo menos. Atacadão é... Qual é o nome do outro? É... O Açaí, né? O Açaí, que é grandão. COPE. Cooperativa. Rodia. Tem aí? Não tem Cooperativa Rodia? Não acredita, Zico. Ainda não tem Cooperativa Rodia. E você não sabe? Você não sabe o que é Cooperativa Rodia. Não. O Elias trabalha numa delas. A Cooperativa Rodia tem um na minha rua. Tem um no centro de Santo André. Tem um mais ao norte. E deve ter uns 6 ou 8 no centro de Santo André. Mais ou menos. É um dos mercados mais populares de bairro. Só que é caro. É... Mercado para rico. Mercado para rico. É um mercado bem... Bem falado. Bem rico. É... É... Que mais? Acho que não. Vou lembrar aqui. Achei foi atacadão. Açaí... Rodia... São Judas... São Judas tem pouco, mas... Que ele não é. Aham. Que é o que tem aqui embaixo. Que eu vou todo dia. Toda noite. São Judas... Acho que foram todos. Você tá bem? Sim. Valeu por perguntar. Agora começou a chover muito então. Matei as legatichas. Crianças Pequenas. Boa, agora é o limite do jogo. Já foi naquele hospital que chequei ou na escola. Trancado. Hospital na escola? Ah, não ia falar que tem um hospital na escola, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Tem um hospital vindo da escola? Não, no hospital ou na escola. Não, ainda não. Acho que não. Não, ainda não. Ai, meu pai. Eu tô coletando uma chave que tá aí nas minas. Peguei eles. Beleza, beleza. Procura aí. Vê se você acha algum sinalizador. Espera aí. Você não trouxe uma lanterna. Trouxe, mas a pilha acabou. Tá difícil de achar essas coisas hoje em dia. Pelo menos que ainda tenham carga. Sinalizadores. Fala de novo, Rodrigo. Esquizo. Achei uma caixa de sinalizadores. Beleza. Você lembra da parte das minas? Eu entro e pego eles. Não, tá. Ah, e quem tem que encontrar um explosivo para o Mike? Para tentar expurgir os planetas? Tá falando dessas? Passa elas pra cá. Ei, ei, ei. Eu tive uma ideia. Você me mostra o caminho até os armários e eu abro eles. Algum problema nisso? Me fez uma pergunta? Não, falei que a gente vai pegar os explosivos para tentar destruir as minas. As minas de infestação. Peguei. Vamos entrar. Trouxe aquele famoso esquizo, que é o motoqueiro chatinho. Não lembro desse. Eu não soube aquele parceiro lá. O esquizo é o que vive no acampamento junto com o Aromarco, que é o cara de chapéu de cowboy. Um chatão, um difícil. Me dá uma força. Explore a mina com isso. Estou empurrando. Isso. Prende contra aquela pedra. Pronto. Pronto. Mano, estou com uma tossinha alérgica. Estável o suficiente. Não esquece. Deixa a tua arma guardada. Achei que você tinha dito que ela está vazio. Eu não disse isso. Estou falando sério. Se tiver algum frenético aí dentro, um tiro, vai chamar todos eles para cima da gente. Ah, passou todo mundo. Eu já entendi, Jesus. Ah, acho que não tem nenhum frenético aqui dentro, pelo amor de Deus. Essa mina é muito grande. Mas nunca que o jogo ia mandar eu fazer uma missão sem ter um frenético aqui dentro. Eu já achei o jumento. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Isso. É, parece que fecharam com o tabu. E como que eu vou entrar primeiro, ô jumento, se não estou conseguindo nem quebrar aqui? Ah, quero que chebrei. Ah, quero que chebrei. Não, Jesus, hein? Se você tacar a lanterna, você entra primeiro. Eu vou lá se sentar primeiro aqui. Parece que uma banana de dinamite basta para derrubar tudo isso nas nossas cabeças. Não parece tão ruim. Ai. Ai, já passou. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Passando mal, né? Hum, você falou de quiche. Agora senti mal vontade de comer uma quiche. Hum, eu sei fazer a quiche de jale e poró. Será que encontrei finalmente a mina? Vem cá. Mina. Que é? Seu cabelo é da hora. Olha, moçolene. Pela voz. Toda vez que eu vi o Torres, ele estava usando essa merda desse colete. Eu vivia dizendo. Essa curberrante vai acabar te matando, irmão. Não faz diferença aqui dentro. O parceiro dele perdeu o braço. Sangrou até morrer. E o dois teve o que comer. Oi? Não tem a China. Você já teve que fazer isso. Cara, a China não está fazendo para a galera, né? O que ele está fazendo? Tem limites que eu não atravesseiro. Ah, que é o fertilizante brasileiro? É. Somente? Eu também não. Não, cara. A China, ela pegou e está aqui. Para trás. Eu não vou deixar os dois para os frenéticos. Ah, esse eu vi. A campo de concentração, ela está fazendo igual aos russos. Estou vendo. Só que você sabe que ano que vem vai acontecer... Esqueci o nome. Peraí, deixa o negócio aqui. O cara mesmo se deu um tiro, olha aí. Vai ter... Como eu posso dizer para você? Vai ter os Jogos Olímpicos de Inverno na China. Não sei se você está sabendo disso. De janeiro, fevereiro. E... O mundo falou que se a China não desativar os campos de concentração, ninguém vai ir nos Jogos de Inverno. 64 países já falaram que não vão comparecer. Ah, que engraçado. Não vão comparecer. 64 países. De 100? É, então. A previsão é que até 200 países não compareçam. São quase 270 países que participam da Olimpíada, então praticamente ninguém vai. Ele está tudo pronto já, viu? Há anos que eles estão construindo para fazer as coisas. Mas falou que ninguém vai para a China aprender. Que eles não vão aceitar coisas antigas igual do Hitler novamente no mundo. Os países não querem aceitar. Vamos ver como vai ser. Se eles continuarem até dezembro, ninguém vai para a Olimpíada. O Brasil também não vai. Talvez tenham colocado tudo no lugar só. Vamos conferir o outro. Por aqui. Sei lá, mano. Parece que quanto mais o mundo aprende coisas novas a ser civilizado, ele deixa de ser civilizado novamente. Quanto mais eles aprendem as coisas erradas que eles fizeram, mais eles voltam a ser sensibilizados. Do que está falando? Não foi por aqui que a gente veio. Como assim? Você acha que esses sinalizadores saíram andando sozinhos? Acho que eu me confundi. Eu estou achando que eu vou cair em uma armadilha desse filho. Espera aí, caralho. Esse é o túnel principal. O quê? É o túnel principal. Está vendo os trilhos? A gente não estava seguindo nenhum trilho quando entrou. Mas que merda. Mas esses sinalizadores são meus, caralho. Como eles... A gente está caminhando a gente. Vamos por aqui. Espera aí, espera aí. O que é isso? A caixão me deu um susto agora. Quem é que está aí? Apareça! Cadê você? Isso, guarda essa merda. Que papo é esse? O lance é que... Um tiro. Um. É o que basta para chamar todos os frenéticos dos túneis para cima da gente. Achei que você tinha dito que os túneis ficam vazios. Não. Ah, eu lembrei falando que os frenéticos provavelmente têm algum resquício de memória. Eles podem lembrar de alguma coisa no passado que eles fizeram. Ou eles estão aprendendo a ser mais humanos novamente. Civilizados novamente. E um acabou, uma lagartixa pequenininha, acabou de roubar uma bolsa minha. E eles não fazem isso. Porque eles são zumbis, né? Então, estou começando a pensar que eles são realmente... Ou eles lembram de algumas coisas do passado deles. Ou eles estão voltando a ser civilizados novamente. Que contando ou não da última vez, foi falado que... Onde é que eu tenho que ir agora? Foi falado que eles não tinham as garras, as presas que eles tinham, as garras, as unhas afiadas. Na segunda mutação deles, estavam deixando de ser maiores. Estavam voltando a ser unhas humanas novamente. Então, alguma coisa aconteceu aqui, não é não. Se mentirinha, volta aqui! Lama-se, merda, me devolve essa chave, por caralho! Pode ser que eles estejam realmente voltando a ser civilizados novamente. Vai saber. Vai saber se a mutação, essa mutação é apenas por um pouco tempo, né? Ai, puta que merda! Tem que ser o Skizzo. Ele cagou tudo. Ele está dando tiro nos frenéticos dentro da montanha. Ele cagou tudo. Estou salvando ele. Ele está mandando parar de atirar, ele não entende que se ele continuar atirando, só vai atrair os caras. O cara, para de atirar, mano! Ele está atraindo as hordas todinhas para dentro do túnel. Não tem como, a missão está pedindo para ajudar ele. Caralho, isso vai atrair a menina inteira para cá. Ai, caralho! Tá bom, tá bom! Ai, caralho! Tá bom, tá bom! Então para, mano! Chega de atirar já, velho! O que você está falando, caralho? O que você está falando, caralho, 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 caralho. Aham! Eu acho que esse era o último. E essa história dos túneis estarem vazios? Eu falei o que ia acontecer se você atirasse. E o que eu devia fazer? Tocar pedra nele? O que eu devia fazer era ter me ouvido da próxima vez. O que eu devia fazer era ter me ouvido da próxima vez? Usa isso! Que seja! Não agradeço! Por que por salvar teu rabo? Se não tivesse saído correndo, meu rabo não ia precisar de ajuda! Tá pronto para terminar isso? É! Tá desanimado! Anima, anima! Anima, anima! Foram os Reapers, não é? Onde que ia chegar, Esquizo? Tinha um vagabundo por aí. Estão falando que os Reapers estão procurando dois caras. Vira-latas? Parece alguém que você conhece? Como você está vendo, eu ainda uso o colete. A gente não está se escondendo, Esquizo. Se o Carlos quer o Bowser, ele não vai ter problemas para achar. Mas vai ter que passar por cima de mim primeiro. O que fizeram eles? Deve ter sido alguma coisa bem antes de tirar o cara. E eu não sou seu irmão. Lembra do que eu disse pro Iron Mike? O Carlos pode ir tomar no cu. Raíl, eu só tô cuidando de você. Agora você é um de nós, não é? É, o filho vai me distrair, vai. Esquenta comigo e com o buzzer, a gente sabe se... Cara de cuzão. Tem cara de ser um cara muito cuzão. Sabe com o que eu acho que eu vou jogar? Com quem? DBD, sabe com o que? Com o que? Com o assassino. Hum, você gosta do assassino misericórdia. Ah, na real, eu pretendia que eu soube o 20, velho. Bingo. Ah, deixa eu ver. Ah, beleza. Isso vai deixar o velho infeliz. Pensando pra caralho. Já me falou. Eu abri um Red Bull aqui, tô tomando, velho. Cara, tô sentindo meu coração, velho. Agora? Aham, juro pra ti, cara. Na última vez, você passou mal também com o Red Bull, não passou? Uma vez você falou aí? Você contou? Caralho, velho. Então, por que você tá tomando Red Bull, então? Não, você não tá fazendo mal pra ti. O que você tá falando? Você conhece o velho? Tão bem quanto eu. Pode deixar comigo. Pode deixar. Valeu. Ele acha que esse tratado com os Reapers vai nos manter a salvo. O problema é que tão cagando pro tratado. Eles só ainda não vieram pra cima da gente porque tão ocupados no norte, atacando Copeland, Hot Springs. É, é, eu sei. Eu tava lá. Você sabe do que eu tô falando. Meu nome daqui do Arco é o cara do Arco. Os Reapers tão vindo. Que o Aron Mike, ele vai deixar acontecer. Vai deixar aqueles carecas metidos a frenéticos passarem por cima da gente. O que você não sabe disso? Será? Vamos lá. Posso assim, posso assim. Posso assim, não tenho mais medo de todos aí? Sei lá, o espírito. O espírito eu teria medo. Aquele que parece uma bruxa, o cabelo flutuando, azul. Espere só um segundo. Saqueadores. Vamos. Vamos. Os meninos ficaram meio oriçados, admita. Eles ficam meio oriçados. Vamos separar. Se você aparecer aqui pra conversar comigo, eu acalmo eles. Saquei. Fique esperto. Vamos, moço. A gente não quer te machucar. Isso é tudo bom entendido. É, sim. A gente quer que você, tipo, se junte com a gente. Precisamos de ajuda. Os caras são muito rápidos, velho. Aê, vagabundo. Eu gosto do teu estilo. Você tem o que é preciso pra sobreviver por aqui. Por que você não... E aí, irmã? Achei que você só queria conversar. Eu acho. Isso é tudo que eu tenho a dizer. A gente quer que eu tenha... É, eu tenho mais vitória que derrota. BBD, cara... Porra, tá sendo pego toda a Vigiene de Primeiro. Não fui pra caralho. Tô nem... Eu vi alguma... É, acho que vi alguém. Porra. Era pra tá fácil, o cara tá sustentando. Eu vi alguém andando. Vamos lá, o que jogar já deu crash na Primeira. Falei, eu não consigo... vai a a a a a a Já se viu essa, dar tiro na cara dos caras e os caras não morrem. Não, na cara dele. Tira, ele colocou até a mão no rosto. Bastante. Já ouviu aquele feriado, amor, assim? Não. Sabe por que eu assisto Netflix as coisas? Porque meu ex de 2014, ele tem todos os aplicativos e ele passou a senha pra mim e falou, assiste à vontade. Achei que era um sinal de que o velho tava apertando a cabeça. Por que você não cancela? Não, porque eu gosto de pagar. Eu quero dizer que você e eu... O Itália tá se matando, ele fez duas faculdades, tá fazendo uma terceira faculdade. Tem uma fábrica de açaí em São Paulo, um quiosque de comida e tudo mais. Eu sei que eu tava com a gente. Nós dois sabemos. Mas... Tem muita gente que sabe disso. Pelo seu amigo. E o que faz pelo acampamento. Ou mais, né? Porque medicina praticamente é isso por mês. Pô, às vezes esse irmão corre, velho. Você e eu... Mandando no acampamento. Era isso que queria me dizer? Ei, se liga, caralho. Só me ouve um pouco. Tem muitos amigos no conselho do acampamento. E eles concordam. A maioria acha que o velho já era. Ah, é foda-se porque a Ricky não queria topar isso. E o Mike confia em você. Bom, esse foi o erro dele. Esse vai aos outros. Esse erro eu não vou cometer. Olha... A gente faz o que é preciso pra sobreviver, Esquizo. Eu sei disso. Mas lembra quando eu disse que eu ainda tenho limites? Meter uma faca nas costas de um amigo é um deles. Melhor um velho do que o acampamento inteiro. Vê se pensa nisso. Se você quiser, é meio cuzão. Totalmente, né? Ele quer matar um velho, dono do acampamento que consegue fazer a escolha por direito, pra tomar posse. Porque ele foi melhor um velho do que o acampamento inteiro morrer. Só que ele é muito cuzão. Porque ele... Ele não parece esse cara, mano. Ele já ficou... Olhando duas mulheres lésbicas se pegando e se comendo na banheira. Isso não é bonito de se fazer. Ele é muito trouxa esse cara, mano. Muito trouxa. Tinha uns ódios dele. Tinha uns ódios dele. de que não quero jogar. É que isso eu vou pensar nisso. É que isso eu vou pensar nisso. É que um Iron Man que consegue confiar nesse babaca? Pior ainda é deixar ele encarregado da segurança. Ou seja. Pode acontecer de verdade, porque ele precisa de zumbi e tudo mais? Nem tanto, Rodrigo, porque eles falam que nos esgotos existe um tipo de parasita que eles infetam a mente dos ratos e controlam como se fosse zumbi, deixam os ratos como se fosse zumbi, eles controlam a mente dos ratos. Aí os ratos devoram um ao outro, moram, moram, viram canibais, eles controlam a mente igual canibais. Eles começam a morder, e muitos ratos que percorrem as pessoas também, em defesa pra morder, pra comer, o que tem? Você já viu isso? Tem ratos que percorrem o humano tentando morder. É um parasita no cérebro que afeta eles que fazem eles se tornarem meio zumbi. E a ciência estuda muito esse parasita. Você precisa saber quando deixar um cara vazar. Saber quando o cara já era. Eu nunca ouvi isso. Então, é assim que você fala, então eles pesquisam muito isso. Aí já pensou em algum dia eles mexerem, que eles continuam mexendo com esse parasita pra ver as propriedades das coisas? Já pensou do nada eles fazerem um vírus por meio desse parasita e afetar a mente humana? Pode acontecer. É difícil de acontecer, mas pode acontecer. Onde você se enfiou? Tá escurecendo. Onde? Onde eu tô na fazenda. Tô na fazenda. Jesus, fica aí. Tô indo te buscar. Só, só fica aqui. Esse descomenda, esse descomenda, esse descomenda, eu sou fã, sem problema. Eu tô na fazenda. O velho McDonald tinha uma fazenda. Putz, o Boozman está totalmente livre Não tem ninguém aqui, o grupo de trabalho já foi pra casa hoje Não, ele ainda tá aqui, um grandalhão com um braço só Sim, sim, eu sei quem é Ele foi pra lá, pros lados daquela fazenda velha Achei que ele ia pegar uma carona lá Se você encontrar ele, diz pra ele ficar aqui Me chama no rádio ou a Rick Beleza cara, tudo bem Putz, o Boozman, ele dá vontade de dar uns tapas nesse Boozman Ele tá me causando uns infernos do caramba Booser Só falta move um girar dentro da Matrix Um amigo vou cuidar O MUHSU Não esqueço, disse que ele tava com uma garrafa de uísque Aonde ele iria pra beber uma garrafa de uísque? Uma dessas fazendas. Tem que ser... Boozer! Você tá aí? Não. Não tá. Parece que é um livro muito bom. Garrafa de uísque? Uma garrafa de uísque? Baseia. Espera aí. Caixa de cerveja. Não, não, não. É pra lá. Relojinho. Oxe! Que capeta é esse aqui? Oxe! Oxe! Caraca, mano. Que loucura! Tem um novo zumbi na área. A mina gritou. Caramba, a mina zumbi gritou e um monte de zumbi veio correndo atrás de mim. Cabelão comprido e tudo mais. Você tá louco, mano. O bicho do cão, velho. É um novo tipo de zumbi agora. Verdezinha. É um novo zumbi na rádio. É um już que vai acessar. É um novo zumbi tudo note. O é um novo zumbi no bicho de chuva. Eu corto mais nenhumowego do צá. Fica calmo, Rodrigo, fica calmo A outra fazenda, sei que eu fui pra outra fazenda, saca, saca, eu achei meia dúzia de cervejas, aí eu resolvi dar uma volta, saca, só uma voltinha ao Porto Sol, então eu fui andando até a outra fazenda, saca? O velho Mc Donald tinha uma fazenda, e aí eu vou dar um tapa nesse buzman Não, feio pra caramba Na casa, é, parece um curral, só que não Ah, ele vomitou, quer ver? Mais uma garrafa de cerveja, a cama tá molhada, eu não vou perguntar Buzzer, cadê você? Buzzer? Dick, eu achei que você tava vindo tomar uma cerveja comigo e dar um rolê Buzzer, onde você tá? Dá uma olhada em volta, me diz o que tá vendo, o que tem por perto, me dá uma referência, qualquer coisa Ah, eu já te disse, ah, olha só isso Olhar o que Buzzer, o que tá vendo? A estrada, a estrada tá, uau, tá, desapareceu, tipo, alguém veio, sei lá, e levou ela embora A estrada, já era? Pois é, como se alguém veio, e só levou tudo embora, sumiu O Buzzer tá totalmente bêbado, tô procurando, tô perseguindo um cara bêbado no meio do mapa Tô, né, mas toda hora ele fala que tá no local, aí eu vou, e some Aonde, aonde você tá indo, Buzzer? Eu tava numa fazenda, eu tava na outra fazenda e nada É pra lá que eu tô indo, pra casa Puts, ele tá Tá, se abaixa, se esconde, tenta escutar minha moto, eu tô indo Eu não vou me esconder, porra nenhuma, eu tô indo pra casa, Jake, pra casa Porra, meu Deus Porra, meu Deus Sim É isso Agora eu te peguei É só a menina que se formou em técnico, né Sim Aí ela tá ganhando quatro mil e meio aí, velho Caraca, mano, tá bom Então eu não entendi Ela se formou só em técnico Eu vou precisar da minha moto E eu fiz faculdade 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 Me formei com diploma, diplomata e tudo E não ganho isso na carteira Eu segui teus rastros Do jeito que você vincinou 1800 Não tá nem isso, ela quebrou o tornozelo agora Caio em algum local O que que ela fez para quebrar o tornozelo? Não eu não perguntei, não perguntei como é que ela quebrou Se isso lá quebrou Não é que ela quebrou, senão ela tá... Ele tá ali Cara, tá uma chuva de caralho Meio tarde pra passear Como é que você tá, velho? Booser, aonde tá, hein? É pra lá que eu vou Não podemos voltar pra montanha Olere Não, eu não vou pra merda da montanha Olere Eu vou pra Faruel Não, não, você não quer fazer isso Quer me bater? Manda vir Entra na fila, atrás deles Uuuuh, quanta dó de fila Pode vir Ah não, Booser, você não vai fazer isso Ok Então é isso É assim que eu vou partir Não, não, acho melhor não Booser Irmão Booser Na noite que a tua patroa foi morta O que que eu te disse? O que que eu te falei, hã? Eu te achei depois de meia caixa de uísque Você ia beber até morrer O que que eu te disse? Você pegou uma garrafa E matou inteira Foi muito uísque E você disse que se eu bebesse até morrer Você ia junto comigo Irmãos, servem pra isso Como eu disse, Booser É isso? É assim que a gente vai partir? Uh Tá, vamos sair fora daqui Bonito 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 Lindo Atrai Atrai muito de horda mesmo Você vai dar mano Ah Lindo Lindo atitude Lindo Ônibus estourar Ônibus estourar Tô vendo Sabe, eu andava num ônibus desses Desgraça Ónibus da ônibus É, parece isso Tremete-vos Ah, eu tô vendo Booser Nossa, essa ônibus é muito grande Muito rápida Esse foi o último Vamos ficar bem É, eu sei Eu sempre sou Tá, deixa eu cuidar Não, eu só Eu só quero dizer Valeu Mesmo Booser Ah Não, não Só me escuta, caralho Você veio até aqui E salvou o meu rabo De novo Tô te devendo, irmão Te devo uma Não, não, Booser Eu que devo Beleza? Você vai ficar bem? Ah, pode Entrer Bíbalo do inferno Cachaceiro É, agora tem uma cama Que chama Depois ele quase Tô até restado Meu cu Seu filho da mãe Bebendo até morrer É, eu percebi Que ele fez isso Nessa missão Não Não É a missão Mesmo Sobreviver não Sobreviver não é viver Aumenta a penetração Um dos projetos De armas de fogo Um dos projetos A gente tava no Crazy Procurando coisas Jig Você achou ele? Sim, Rick Eu achei ele Sabe o que tinha lá? Como ele tá? Bom, digamos que amanhã Ele vai ter uma puta ressaca Uma ressaca Beleza Eu vou lembrar disso Quando eu passar lá Pra falar com ele Às seis da manhã Sim, sim Graças a Deus Ele merece Jig Que bom que ele tá bem Hum Hum E aí Tchau Tchau Tchau